Você sabe a verdadeira importância da Páscoa e o significado de todo esse período? O tempo da Páscoa é o mais forte de todo o ano cristão. Esse tempo inicia na Vigília Pascal, que acontece no sábado logo após a Sexta-feira Santa e dura sete semanas, terminando na festa de Pentecostes. Páscoa significa passagem, a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida e também a nossa passagem, do pecado para uma vida santa, do velho eu para uma nova pessoa renascida em Jesus. Mas a Páscoa vem antes do cristianismo. Já era tradição dos judeus celebrar a Páscoa que para eles era a festa da colheita, onde agradeciam todos os alimentos enviados por Deus. Jesus Cristo, antes de enfrentar a sua morte de cruz, também celebrou a Páscoa com seus discípulos. É o que vemos na Quinta-feira Santa, com a Santa Ceia. Nesse dia, Jesus mostra a seus amigos que Ele era o pão vivo que desceu do céu e que quem comesse daquele pão ficaria saciado a vida inteira. Após a sua morte e ressurreição, Jesus permanece quarenta dias com seus discípulos e os encoraja a seguir seus ensinamentos. Passado esse tempo, Ele volta para Deus. Quando se completam cinquenta dias após o domingo de Páscoa, Jesus envia o Espírito Santo aos seus apóstolos, reunidos em oração. Esta é a festa de Pentecostes. E assim, se conclui o mistério da morte e ressurreição de Cristo, que continua com os apóstolos, com a missão de proclamar ao mundo a mensagem ensinada por Jesus. E essa também é a nossa missão hoje. Como verdadeiros amigos de Deus, devemos seguir e divulgar os seus ensinamentos para o mundo todo e para todos ao nosso redor.